Música Hoje nós vamos falar sobre as quatro chaves do sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida? Ou você quer ser um mais ou menos da vida? Um, não é ninguém como dizem, qualquer um. Você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso nos seus estudos? Quer? Quer ter sucesso na sua vida, no seu casamento? Quer? Nem parece, não está ninguém animado com sucesso. Está tão longe o sucesso que o pessoal está... O que é isso, o sucesso? O negócio está feio mesmo, está feio, está feio. Quem quer ter sucesso na vida? Quem? Está bom, agora acordaram, acordaram. E hoje nós vamos falar sobre quatro chaves para o sucesso. E nós vamos começar, tudo tem a ver com essa palavra de Deus. E o porquê que a gente incentiva essa palavra? Você sabe que a nossa igreja incentiva mais o estudo da palavra, do que talvez, talvez, qualquer outra igreja do planeta. É bem possível, bem possível. Do Brasil e da América Latina, de certeza. Eu conheço muitas igrejas e pastores de muitas igrejas, e nenhuma, né? Nenhuma chega perto daquilo que nós realizamos. Por quê? Porque um dia Deus mostrou para o seu pastor, que gente, sem essa palavra, as coisas não acontecem. Não acontece santificação, não acontece realmente verdadeira prosperidade, verdadeiro sucesso. Não acontece fora essa palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre essas quatro chaves. Tudo tem a ver com a palavra. E o número 1, a primeira chave do sucesso, é ter a palavra de Deus no seu coração. Olha só, João capítulo 1, verso 1, diz, No princípio, era aquele que é a palavra, ou no princípio era a palavra, era a palavra. E algumas traduções, aquela do João Almeida, é verbo, mas na verdade é palavra, logos, logos. Inclusive tem a banda logos, né? Tem livrarias logos, logos pegou aí no mundo evangélico. Mas logos significa palavra, que é justamente o que João, quando João vai apresentar quem é Jesus, Ele diz, Jesus é a palavra de Deus. Essa palavra significa comunicação, é a comunicação. A palavra é a forma pelo qual nós expressamos, independente se é por libras, ou se palavras faladas, ou palavras escritas, ou palavras desenhadas, mas nós nos expressamos, nós expressamos os pensamentos de nossa mente, para as outras pessoas, através de palavras. E esse dom, esse privilégio, foi dado por Deus ao ser humano, e talvez seja uma das características mais importantes, quando Deus diz ali que Ele criou o ser humano na sua imagem e semelhança, talvez entre todas as qualidades, essa seja uma das qualidades mais importantes, que nós temos a capacidade de expressar aquilo que nós criamos em nossa cabeça, para outra pessoa, a outra pessoa consegue pegar, captar aqueles sinais, áudios ou visuais, e transformar em mensagem, e entender o que se passa... na nossa cabeça, na nossa cabeça, na nossa mente, isso aí é um código, é uma coisa incrível que Deus deu a nós, a codificação, a descodificação de pensamentos, e até a questão do pensamento, tem que ter palavras para você pensar. Nós criamos, tudo o que acontece é através da palavra, e a Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus, em Colossenses capítulo 1, a Bíblia diz que, veja só, Jesus, na trindade, tem Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é a expressão de Deus, é a realização, o que nós podemos conhecer de Deus, é através de Jesus. Tudo o que nós conhecemos de Deus, vem através de Jesus, eu creio que inclusive na eternidade, a Bíblia diz, ninguém jamais, jamais viu Deus Pai, no sentido do só Espírito, ninguém pode ver Espírito, e Jesus então, é o que se vê do Pai, se vê o Pai através de Jesus, uma vez um dos discípulos disse assim, Jesus, então nos mostre o Pai, aí Jesus, estou com vocês três anos e vocês não entenderam ainda, se você me viu, você viu o Pai, eu sou a expressão exata do Pai, Jesus então é aquele, olha só, Ele expressou quem é Deus, através da criação, isso foi Jesus que fez, foi através de Jesus que o mundo veio a existir, foi Ele que falou, haja luz e houve luz, foi Ele que falou, haja separação entre as águas e as águas, foi Ele que chegou na terra e fez aquela estátua de barro, depois a Bíblia diz, respirou, inflou, 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 soprou nele, e Ele se tornou ser vivente, e Ele continua a soprar, Ele continua a realizar Deus no mundo, Ele continua a ser a expressão exata, e porquê que é importante entender, essa primeira chave é, é ter, veja só, é ter a Palavra de Deus no coração, faça assim, faça o coraçãozinho, ter a Palavra de Deus no coração, ter essa Palavra no seu coração, e o coração na verdade tem a ver com a nossa alma, tem a ver com o nosso espírito, com a nossa existência, e a Bíblia diz que um dos segredos do sucesso é você ter esse Logos, o Logos no seu coração, primeiro, sem o Logos, sem Jesus na sua vida, você vai encerrar a sua vida, quando você inspirar e você vai para um lugar onde não existe Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 1 verso 9, mas a Bíblia diz que a todos quantos receberam Jesus, receberam e receberam, então se tornaram filhos de Deus, e essa é a garantia que você não vai mais morrer, isso é a garantia que você vai viver no novo planeta, na reforma desse planeta, juntamente com a Santa Cidade e com o Paraíso, e essa é a garantia, o depósito de que você não pode ser mais condenado pelo seu pecado, porque o seu pecado foi pago, esse Espírito que habita em você, esse Logos que habita em você, já morreu e ressuscitou, então de certa forma você já morreu e ressuscitou, você já pagou o seu pecado e voltou, por quê? Porque Jesus é você, Jesus está em você, isso aí é o dom que ele dá, através da terceira pessoa, o Espírito Santo, então a primeira coisa, a chave do sucesso é você ter, você ter a palavra no seu coração, ter a palavra no seu coração, agora veja só, isso se estende, se estende mais, porque a palavra então, ela revela, ela é a expressão, é o contato que nós temos com Jesus, por isso Jesus disse para os discípulos, disse para Tomé, disse, você acreditou na minha história, você acreditou nisso que eu fiz, porque você tocou na minha mão, você se lembra que eu ensinei isso aí, você tocou no meu lado, mas felizes vão ser aqueles que vão acreditar só por ouvirem, essa mesma palavra, essa mesma palavra, que através do Tomé, ele viu, ele viu, isso foi palavra, entendeu? Mas nós vamos acreditar pelo testemunho, por ouvir essa palavra, e nós vamos ter a mesma benção, inclusive a Bíblia diz mais alegria ainda, do que os próprios discípulos, porque agora, o Logos, a palavra, Jesus, pode habitar no nosso coração, mas quando Jesus habita no nosso coração, não, veja só, ele habita juntamente com a sua palavra, é impossível você separar Jesus de sua palavra, a palavra de Jesus é o que fez o mundo existir, então toda vez que você pega em qualquer coisa, você olha qualquer coisa, tem Jesus ali, por isso que existe uma marca indeletável em tudo, tudo, todos os átomos, em todas as células do mundo, que é Deus, o dedinho de Deus está lá, existe aí um outro estudo, e porquê? Porque Deus está em tudo, tudo, tudo reflete Deus, Jesus está em todas as partes, e veja só, quando você nasceu, eu vou dar uma aula de Biologia, quando você nasceu, outro dia, umas duas mães ficaram chateadas, porque no Kids, ensinaram sobre isso, como Deus fez, aí duas mães, estão falando de sexo, com um menino de seis anos, mãe, mãe, tira a sua cabeça da areia, deixa você ser avestruz, desculpe se foi você, eu não sei quem foi, eu nunca pergunto o nome, porque eu quero poder dar esse exemplo, se eu souber, ah, foi a irmã falando, aí eu não vou chegar aqui, ô irmã, porquê que você fez isso? Eu vou chegar com você pessoalmente, entendeu? Mas eu quero dar esse exemplo, porque vai instruir todo mundo, às vezes, a mamãe está com a cabeça enterrada na areia, gente, os seus filhos já ouviram falar de muito sexo na escola, pode ter certeza, pode ter certeza, hoje é cinco anos a idade que as crianças começam a ter contato, que já sabem de sexualidade, oito anos pornografia, e quem melhor para instruir isso do que alguém bíblico, com o conceito bíblico de sexo? Você entendeu? Agora o problema é que muitas vezes, como eu falo na oficina do casamento, essa coisa maravilhosa chamada sexo, que Deus criou para o ser humano, foi tingido por violência e pecado, e Satanás tingiu, e por isso que a gente, a gente fala sexo, por quê? Porque Satanás conseguiu enganar a gente, Deus fez isso, olha, isso aqui vai ser, eu vou fazer sexo, essa maravilha, para os casais, eu quero que seja dentro do casamento, para ser abençoado, fora do casamento vai dar problema, fora do casamento vai dar problema, agora se for dentro do casamento vai ser ótimo, quando tiver briga, o sexo ajuda, né? Quando tiver desavenças, o sexo ajuda, agora quando é fora do casamento vai dar problema, quando for fora do casamento vai dar problema, eu canso de aconselhar, né? Pessoas que tiveram sete falas de casamento e hoje está tudo complicado a vida deles, não estão vivendo a vida como Deus queria, mas voltando para o assunto, então eu vou dar uma aula de biologia, um dia, uma célula, entre milhões de células, que o seu pai tinha, entrou na sua mãe e foi bater lá na célula que esperava, a sua mãe tinha uma célula lá esperando, talvez duas se você é gêmeo, né? Tinha, e ali uma célula, entre milhões, foi lá e conseguiu encontrar com aquela célula feminina, o masculino com o feminino e formou você bichinho, né? Formou você e começou a crescer, duas células viraram quatro, viraram oito, viraram dezesseis, três, trinta e dois, em questão de horas, e depois de nove meses está aí você. Gente, não é diferente com o novo homem, Jesus falou para Nicodempo, você tem que renascer, você primeiro nascer, tem que ser um filho da mãe, nascer da sua mãe, você tem que nascer da sua mãe, né? E depois você tem que nascer do Espírito, e essa, olha só, essa junção, igual como um dia juntou a célula do seu pai com a sua mãe e formou você, também a junção do Espírito de Jesus, com a sua humanidade, o seu DNA humano, isso aqui juntou, e você virou, você virou filho de Deus, João capítulo 1 verso 12, a todos quantos receberam, olha, receberam, receberam, foram enxertados, foram fecundados, com o Espírito de Deus, a todos quantos receberam, foram dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber aos que creiam no seu nome, como? Porque você creu, você creu, você creu, você ouviu, você creu, pela palavra, então ou seja, a célula de Jesus, Jesus, é via a palavra, é a palavra, a célula, como se fosse espermatozoide, do Senhor Deus, é a palavra, deixa eu, olha esse versículo aqui, em João capítulo 6, João capítulo 6, verso 63, deixa eu ler para você, esse versículo é bem, bem interessante, João 6, verso 63, diz, o Espírito é que dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes falei, são Espírito e são vida, Deus é reproduzido no ser humano, através da palavra, por isso que a palavra é, é completamente conectada com Jesus Cristo, Jesus é a palavra de Deus, e quando você creu, é como se você se fosse fecundado, agora gente, você vai mudar muito, nós já falamos sobre isso recentemente, você agora, você é um feto, você já viu o feto bonito? Feto é uma coisa muito feia, né? Até no ultrassão, o negócio a gente fica olhando, onde é que é a perna, onde é que é o... e esse negócio desse rabo aí, que é o... e esse negócio aí, que cabeção, olha esse olho, será que eu vou nascer com um narigão tão grande assim? Ou coisa horrível, feto não é bonito, né? E você também não é bonito, por isso que você, né? E desculpe, mas nós não somos bonitos, para Deus, nós somos aqui, nós somos feto, mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que um dia, nós vamos, nós vamos nascer, nós vamos, nós estamos, até Jesus voltar, nós estamos no estado de feto, nós estamos ali, e um dia você vai explodir, para um novo mundo, a Bíblia diz que você não imagina, o que você vai ser, você não imagina como será a sua vida, quando um dia você realmente sair, dessa etapa que nós estamos agora, que nós estamos ali, no ventre, como se fosse de Deus, e um dia nós vamos nascer, então por isso, não há sucesso, se a palavra não estiver no nosso coração, se nós não recebermos essa palavra, essa palavra, essa palavra que é, essa palavra, que faz nascer em nossa vida Jesus, deu para entender a conexão entre a palavra escrita, ou falada da escrita, e Jesus? As palavras que eu falo para vocês, são espírito e são vida, então a primeira chave do sucesso, é o quê? A palavra no meu coração, a palavra no meu, vamos fazer, a palavra no meu coração, número um, número dois, segunda chave do sucesso, é a palavra na minha cabeça, a palavra na minha cabeça, faz assim, palavra na minha cabeça, a palavra na minha cabeça, palavra na minha mente, a palavra na minha cabeça, palavra na minha cabeça, se a pessoa do seu lado não fez, você mesmo bota a palavra na cabeça dele, Pó, palavra na minha cabeça, Deus em muitos lugares na Bíblia, eu vou ler só alguns, mas em muitos lugares da Bíblia, Deus diz que se você tiver essa palavra na sua mente, na sua cabeça, você vai ter sucesso, Salmo 1, verso 3, antes, a pessoa que vai ser um sucesso não vai andar com os ímpios, antes ele vai meditar na palavra de Deus dia e noite, e essa pessoa será com uma árvore plantada junto a um riacho, um igarapé, que as raízes vão lá na água, vão lá pegar aquela umidade, as folhas não murcham, e vai dar fruto, e tudo quanto fizer prosperará, tudo quanto fizer, quem? A pessoa que tem essa palavra constante em sua vida, por isso que nossa igreja bate tanto nessa tecla, nós podemos não ter as melhores artes, ou a melhor música, ou a melhor, muitas coisas, melhor prédio, melhor catedral, mas uma coisa eu digo, as pessoas vão ter sucesso, se elas entenderem, porquê que nós batemos tanto na questão de você necessitar dessa palavra na sua vida, isso vai dar a você sucesso, palavra no coração, palavra na sua mente, tudo quanto fizer prosperará, tudo quanto fizer, tudo quanto fizer, seu namoro vai prosperar, seus negócios vão prosperar, sua vida familiar vai prosperar, o que você se meter vai prosperar, conforme os designos de Deus, você precisa ter essa palavra na sua cabeça, Josué capítulo 1 verso 8, diz assim, e te atente a cumprir tudo o que essa palavra diz, pois então serais próspero em tudo que fizeres, em tudo que fizeres, você vai ter sucesso, Tiago, Tiago capítulo 1, já que nós estamos memorizando, Tiago, olha só Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1 verso 25, diz assim, mas o homem que observa atentamente, a lei perfeita ou a palavra, que traz liberdade, e persevera na prática dessa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, será feliz ou será bem sucedido no que fizer, essa promessa está no Velho, está no Novo Testamento, Deus diz, que quando você enche a sua vida com a palavra, você vai ter sucesso, em Salmo 119, versos 9 a 11, ele diz que você consegue vencer as tentações, você consegue vencer as drogas, você consegue vencer a corrupção, você consegue vencer aqueles maus hábitos que você tem, você consegue vencer aquelas fraquezas que você tem, você pode ser um sucesso, você pode ter um sucesso, só no livro de Salmo 119, só no Salmo 119, tem aproximadamente 75 promessas, para quem medita na palavra do Senhor, está sempre ali estudando, colocando essa palavra para dentro, então a chave do sucesso, primeiro é ter, diga comigo, a palavra no meu coração, segundo, a palavra na minha cabeça, terceiro, terceira chave do sucesso, é você ter a palavra nos seus ouvidos, tá? Ter a palavra nos seus ouvidos, faça assim, não bata muito forte não, vá, a palavra nos seus ouvidos, ouvir essa palavra de Deus, Isaías capítulo 30, verso 21, eu vou ler esse versículo, esse versículo é tão bonito, aliás esse capítulo é um capítulo muito bonito, Isaías capítulo 30, Deus fala de um futuro momento, onde não haveria, não seriam mais os profetas que iam falar para as pessoas, não iam ser mais pastores que iam falar para as pessoas, mas ia ser o próprio Espírito que ia falar para as pessoas, e nós já estamos nessa época, em João, em João capítulo 14, em João capítulo 14, versos, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, é de 14 a 16, João 14, de 14 a 16, Jesus diz assim para os seus discípulos, eis que eu agora estou com vocês, estou do lado de vocês, mas naquele dia eu vou estar em vocês, dentro de vocês, você entendeu? Jesus está dentro daqueles que o receberam, através da terceira pessoa da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está dentro de você, a Bíblia diz que quando, o que aconteceu quando você aceitou Cristo, é que o Espírito de Jesus, que morreu em Jesus da cruz, o Espírito Santo, Ele entrou em você, se tornou um com o seu Espírito, Ele literalmente está em você, Ele faz parte de você, por isso que Paulo diz, para eu viver é Cristo, o motivo que eu não vou para o inferno, ou eu não vou ser julgado, é que eu já morri e já ressuscitou, por quê? Porque o Espírito em mim, a minha essência, hoje já fez isso, através de Jesus, mas Jesus está em mim, então, meu pecado já foi pago, eu já paguei meu pecado na pessoa de Jesus, por isso que não há mais condenação para as que estão em Cristo Jesus, mas nessa passagem então, Ele diz, você precisa ter, você precisa ter a palavra no seu ouvido, e aqui Ele diz aqui, em Isaías 30, verso 21, olha só comigo, e Ele diz assim, e quer você, volte para a direita, ou quer para a esquerda, uma voz atrás de você, Ele dirá, este é o caminho, siga-o, gente, nós já estamos vivendo isso, duas semanas atrás, eu falei sobre Pedro, ali na praia, onde Jesus, né, fez aquele milagre dos peixes, se lembra? Eu falei que, na verdade, um dos motivos de Jesus demorar 30 dias antes de aparecer de novo, é porque Ele estava instituindo uma nova forma de conversar, de falar com os seus seguidores, com os seus filhos, que somos nós, Pedro até aquele momento, ele tinha visto ali a presença de Jesus, ele podia tocar, ele podia ouvir literalmente a voz de Jesus, mas agora ele estava entrando numa nova fase, a fase que nós vivemos, uma fase que é pela fé, onde você acredita pelo testemunho da palavra de Deus, e Ele estava, Jesus estava apresentando um novo momento, e Ele estava ensinando os seus discípulos, de que agora você ia ter que se concentrar muito mais para ouvir Deus falar, o Espírito está em você, Ele fala sempre, mas você tem que se concentrar mais, você tem que focar, ou você não vai ouvir, e veja só, para você ouvir o Espírito, em 1 João capítulo 2, verso 27, 1 João 2, verso 27, diz assim, e essa unção que eu dei para vocês é verdadeira, esse Espírito que eu dei para vocês é verdadeiro, não é apenas um figmento da imaginação, não é uma filosofia, é uma realidade, esse Espírito que eu dei para você, é verdadeiro, e por isso você não precisa de mestres, para ensinar o caminho de gurus, e essa água está, agora viu, você não precisa desses gurus, de bispos, pastores, apóstolos, você não precisa disso, gente, você pode seguir Jesus sozinho, sim, Deus diz que a gente precisa fazer parte da igreja, isso é por outro motivo, mas as verdades de Deus, você pode descobrir, você não precisa de mais nenhum livro, está vendo só, você não precisa do livrinho de um com Deus, o livrinho de um com Deus, saiu da Bíblia, os livros que prestam, que vão ajudar, saíram da Bíblia, mas elas, elas na verdade já estavam na Bíblia, aquelas verdades todas já estavam na Bíblia, elas são, elas são extensões, mas elas, elas todas vieram, aquelas verdades vieram da Bíblia, então o que você precisa, é a Palavra de Deus, porque algumas religiões evangélicas, elas dizem assim, sim, você tem que ter a Bíblia, mas você tem que ter esse outro livro aqui também, não, Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, tudo o que eu preciso para a vida eterna, tudo o que você precisa para a vida eterna, tudo, tudo o que eu preciso para poder ser a pessoa que Deus quer que eu seja, tudo o que eu preciso para desenvolver, como um feto para um dia sair um cara bonito, lá do outro lado, tudo o que eu preciso, Deus nos deu pelas suas grandes e preciosas promessas, Ele escreveu, Pedro diz, eu estou escrevendo isso para quando eu morrer, que já está marcado a minha hora, vocês fiquem com isso, vocês possam se referir, vocês possam estudar, as gerações futuras possam ouvir também Deus falar, você para ter sucesso tem que ouvir o Espírito, está um pouquinho de microfone aqui, no Salmo 32, eu queria que você lesse esse Salmo comigo, Salmo 32, verso 8, Salmo 32, verso 8, nós vamos ler juntos esse versículo, de tão bonito que é, e de tanta verdade que tem aqui, Deus falando sobre o futuro, olha é futuro esse versículo, vamos ler juntos, eu o instruirei, e o ensinarei, no caminho que você deve seguir, eu gosto de colocar ti, em vez de u, fica mais, eu te instruirei, eu te ensinarei, no caminho que tu deves seguir, e o aconselharei, e cuidarei de você, cuidarei de ti, Deus só, Deus já está prevendo, que um dia, o Espírito já está falando com a gente, agora você tem que ouvir, quando nós falamos aqui na igreja, de estudo bíblico, de meditação, tudo isso aí, que tem a ver com, com as verdades, com os versículos da Bíblia, vejam só, isso sempre na verdade, é comunicação, é comunicação com Deus, Deus deu duas coisas, duas formas da comunicação, Ele deu essa palavra dEle, pelo qual Ele comunica conosco, segundo Pedro, capítulo 1, verso 3, diz isso aí, e Ele nos deu, a ferramenta chamada oração, está estranho esse som, está muito estranho esse som, está muito estranho aqui o som, agora aumentou aqui muito no meu ouvido, vê se você ajeita aí, por favor, e esse, então, vejam só, essas duas coisas, elas andam mão em mão, quando você está meditando na palavra de Deus, não é para você estar só decorando, não, é Deus falando com você, você entendeu? Você está na presença, eu tenho uma outra mensagem que eu quero dar, em breve assim, não tem aquelas pessoas que você gostaria de conversar, eu tive o privilégio recente de falar com uma das pessoas mais brilhantes do Brasil, eu acho ele um dos caras mais brilhantes do Brasil, duas pessoas, aliás, mas eu vou falar só em um, o Antônio Cabrera, é um homem que eu estou até querendo trazer para falar, conversar com jovens, ele diz que ele viria, talvez você não saiba nem quem é, depois descobre quem é esse homem, esse homem, o privilégio de conversar 10 minutos com ele, é um privilégio assim, de vida, uma vez na vida, é um, Antônio Cabrera, mas um outro foi o Deltan Dallagnol, eu passei 45 minutos conversando com o homem, que aprendizado, que privilégio você conseguir ouvir a perspectiva, concorde ou não concorde, assim, só de poder estar na presença e ouvir a inteligência do homem, e dali a gente, a gente vê, olha só, quando você senta ali para meditar, quando você está lendo ali, é Deus conversando com você, ele falou essas palavras, e ele mandou escrever porque ele queria passar para você, ele queria que você ouvisse a mesma coisa que ele mandou escrever lá para o povo de Israel, a mesma coisa que ele mandou escrever lá para o pessoal de Corinto, a mesma coisa que ele mandou escrever lá para o povo de Éfeso, a mesma coisa que ele escreveu lá para o pessoal de Colosso, ele queria que isso ficasse, que você ouvisse, isso é para você, ele quando falou, não foi só para eles não, inclusive Paulo, e passe essa carta para os outros, passe essa carta de Deus para os outros, e Deus mandou passar, ele preservou essa palavra, porque ele queria falar com você, então quando você está ali, lendo a palavra, você está meditando, a Bíblia diz em Provérbios capítulo, Provérbios capítulo 2, ele diz assim, na hora que você está ali, e você não estiver entendendo, clame, peça a Deus, Deus eu não estou entendendo isso, explica isso para mim, e Deus vai, Deus vai revelar, Deus, a Bíblia diz, fala da sua boca para o seu ouvido, Deus, Ele fala para o seu ouvido, essa palavra, por isso que nós interagimos, e quando você está orando, quando você está orando, não é você falar mil palavras por minuto não, tem gente que ora tanto que não, você já conversou com alguém que não dá tempo de você responder, aí você gostou, ele pergunta e responde a pergunta, tem gente que fala pelos cotovelos, tem gente que fala pelos cotovelos e pelo joelho também, não tem nem como você colocar uma palavra, ele fala tudo, você pensa só, é conversa, é monólogo, não é diálogo, é monólogo, você conhece? Conhece gente assim? E as vezes tem pessoas que quando oram são assim, são monólogos, só falam, 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 eu não sei se Deus ficou ouvindo uma pessoa falar tanto assim não, e fala, 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 e não param para ouvir Deus responder, Deus responde, Deus responde quando você está orando, então quando você está meditando quando você está orando, você tem que dar pausas, para você ouvir Deus falar, e Deus fala, e Ele fala sempre verdades baseadas aqui, as vezes Ele fala até versículos aqui, Ele traz aquilo, a Bíblia diz, Jesus disse, o Espírito Santo que eu vou colocar em você, Ele vai trazer para a sua memória, Ele vai devolver para a sua memória, palavras que eu falei, Ele vai lembrar, Ele vai falar as minhas palavras para você naquelas horas que você está perguntando, Ele vai falar princípios baseados aqui, Ele fala literalmente, Deus é um relacionamento vivo, enquanto você não chegar a esse ponto na sua vida, você só está vivendo religião, você está vivendo assim, um negócio assim, deixa eu explicar como é que é, eu acho que a pior profissão que existe no mundo é ser pediatra, por que é tão ruim ser pediatra? Pediatra e veterinário são duas ciências muito parecidas, porque você vê que o cachorro está em dor, ou que a criança está em dor, está sofrendo ali, mas a criança não tem palavras para expressar, onde é que está doendo? Dói, está doendo na barriga? Dói, a cabeça? Dói, não tem palavras para expressar, a criança só tem dez palavras e não consegue expressar, não fala depois de você examinar o corpo todinho, fazer um monte de raio-x, dizer, não, é o meu dedinho, entendeu? Uma vez eu vi a minha irmã, passou horas chorando, examinaram tudo, já iam levar no médico, aí de repente viram que era o sapato dela, que quando calçaram, fez assim no dedinho dela, assim ó, entendeu? Gente, é difícil Deus comunicar com a gente, nós comunicarmos com Deus, quando a gente tem pouco vocabulário, por que falam que quanto maior o seu vocabulário, mais poder de comunicação você tem? Porque simplesmente você tem mais capacidade de expressar e de entender aquilo que sai da cabeça do outro e vem para a sua cabeça. Porque um dos dons do nosso córtex pré-frontal, né, que acontece aqui, que eu sempre falo da tampa, né, o nosso córtex pré-frontal, uma das bênçãos do córtex é que eu tenho essas coisas, por exemplo, eu posso imaginar aqui um desenho, né, eu posso imaginar uma coisa, aí eu com palavras ou palavras escritas ou com o desenho, eu consigo comunicar isso com o Raífe e ele descodifica isso daí, e ele consegue na cabeça dele refazer tudo que está na minha cabeça, eu consigo colocar essa imagem aqui, essa palavra, essa mensagem na cabeça dele, e ele consegue retransmitir isso ou executar isso ou até passar para outra pessoa. Isso é incrível, isso é um presente incrível que Deus deu somente ao ser humano. E Deus então aqui nessa parte, nós temos que ouvir, e para você ouvir, você tem que ter vocabulário. Primeiro, primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz assim, quem pode instruir a Deus? É uma pergunta, diz, mas vocês têm a mente de Cristo. Por que tem tanta gente dando burrada? Não tem crente burro? Não tem crente burro? Você conhece algum crente burro, burro, burro? Tem uns crentes meio burros, não tem não? Quem são nós para julgar, mas tem crente burro, não tem? Parece até a orelha cresce, então, como é que você faz um negócio idiota desse, irmão? Deus não fala que isso não vai dar certo, mas... Burrice, isso foi burrice, irmão. Às vezes eu falo, isso foi burrice, por que você fez isso? Agora, o que acontece? O que acontece é que, muitas vezes, nós temos a mente de Cristo, primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 16, nós temos a mente de Cristo, mas a gente não usa. Nós temos que usar isso aí, como meu pai dizia, usa sua cabeça, Davi, usa sua cabeça, Davi. Meu pai dizia, essa cabeça não foi colocada aí só para enfeitar o seu pescoço, você entendeu, Davi, usa essa cabeça, sua mãe fala isso para você? Se não fala, devia, por que? Essa orelha, vou dizer assim, essa cabeça aí não foi dada só para separar as duas orelhas, não, entendeu? Use essa cabeça, Deus está dizendo, nós temos a mente de Cristo, vamos usar a cabeça de Cristo, como é que a gente usa a cabeça de Cristo? Ó, aqui, esse Espírito que está em nós, o Espírito Santo está em você, entrou em você um dia, você aceitou Cristo, você entendeu? Está lá dentro, e não sai. Agora ele pega essa palavra que ele escreveu, e ele aplica na sua vida, você está orando, e lá vem o versículo, você está orando, lá vem o versículo, você está meditando, e lá vem a resposta de Deus. É uma comunicação, você fala com Deus tanto quanto, você fala com Deus tanto quanto, Davi falava, Isaías falava, Jeremias falava. Você tem que ser mais perceptível, você tem que estudar mais a palavra, você tem que conhecer mais a palavra. Nós estamos em uma nova fase, nós estamos na fase final, antes da vinda de Cristo. Como ele falou, ele mostrou para Pedro, nós estamos em uma nova modalidade, em uma nova forma. Agora o justo viverá pela fé, nós estamos nessa época da fé, e sim é um pouco mais difícil, mas nós podemos ter a mesma certeza. Na palavra de Deus, as coisas que Deus nos fala, quanto Davi tinha, quanto Isaías tinha, quanto os profetas tinham, que nós lemos tanto na palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir, olha só, vamos lá de novo, nós temos que ter, para ter sucesso, temos que ter o quê? A palavra no nosso coração, temos que ter a palavra na nossa cabeça, nós temos que ter a palavra no nosso ouvido, nós temos que estar ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Porque Deus, Ele fala, em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, verso 2, Ele diz, em outros tempos Deus falava através de profetas, nossos antepassados, visões, etc, etc, mas hoje Ele fala através do Seu Filho, hoje através do Seu Filho, o Filho entra em nós e o Seu Filho escreveu isso aqui, isso aqui é a revelação do Senhor Jesus Cristo, para nós. E Ele fala através do Seu Filho, é assim que Ele fala. E quando nós sentamos então para meditar, quando nós sentamos para ler a Bíblia, sempre é uma questão de você sentar, você sentar e lembrar, você agora vai conversar um pouquinho, não com o Deltan Dallagnol, não com o Antônio Cabrera, não com o Bolsonaro, não com o Lula, você não vai sentar, conversar com a Dilma, você não vai conversar com o Trump, esse pessoal é nada, você vai conversar com Deus. Quando você senta dessa forma, as coisas mudam. Você não lê só por ler, você lê e Deus fala com você, está injetando ali pensamentos. E por isso que tudo quanto você fizer, vai prosperar. Último, você tem que, vamos ver se a gente revisa, nós temos que ter a palavra no coração, nós temos que ter a palavra na cabeça, nós temos que ter a palavra no ouvido, e nós temos que ter a palavra no nosso corpo. Nosso corpo. Veja só, você precisa para ter sucesso, exercitar a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, aquele que nós estávamos lendo ainda agora, olha só, vamos ler de novo. Seja praticante da palavra. E não apenas ouvinte, sim, muita palavra no ouvido, mas agora isso tem que traduzir em ação. Seja um praticante da palavra, não apenas ouvinte, porque senão vocês vão estar se enganando. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, logo vai embora e esquece da sua aparência. Esquece, aquele pedacinho de feijão preto que está bem aqui, aquele chocolate que melou bem aqui. Aí vai embora, passa o dia todinho, o pessoal fica pensando, eu devo falar para ele ou não? Não fica chato quando você vê o cara falando e está assim, aquele preto vem aqui no dente dele. Aí você para assim, às vezes você faz só assim. Aí o cara nem se manca. Se ele olhou no espelho e não fez nada, imagina você fazendo isso. Ele pensa que você está com algum problema no seu dente, entendeu? Aí você tem que ser praticante. Mas o homem, olha só, e depois ele vai embora e esquece do que viu. Mas o homem que observa atentamente, atentamente a lei perfeita, olha isso aqui, olha, essa palavra. E que traz a liberdade, que traz liberdade. E persevera na prática, olha, na prática dessa lei. Não se esquecendo do que ouviu, mas praticando. Será feliz em tudo o que fizer. Será feliz em tudo o que quiser. Deus quer que essa palavra faça parte do nosso esporte. Não tem irmão, você já jogou bola com irmão? Quantos irmãos já jogaram futebol com outro irmão? Já jogaram? Não tem os irmãos que parece que quando entra na quadra, ou no campo, o Espírito Santo sai e o diabo entra? Às vezes tem irmão que joga, que eu olho assim, eu acho que eu estou vendo até o rabo. E os dois chifres do capeta. Por quê? Por quê? Porque ele esquece, ele esquece da palavra do esporte. Deus, Deus, Ele quer fazer parte dos seus esportes. Jesus está com você. Você entendeu? Por isso que eu acho que de vez em quando o cara quebra o pé bem feio na quadra. Por quê? Porque Jesus disse, ah, eu prometi que eu não saí de você. Mas você está mais capeta do que eu. Do que você não se parece muito com o meu filho. Você está mais é para o lado do capeta. Então, eu vou quebrar teu pé. Vai ficar três meses sem jogar bola. Será que foi por isso que eu fiquei três meses sem jogar bola? Gente, não deve ser assim. Deus, Ele quer fazer parte dos seus esportes. Deus quer fazer parte do seu namoro. Ele está preso a você. Ele se prendeu a você. Pela promessa dEle, Ele não sai. Mas Ele quer fazer parte do seu namoro. Ele quer fazer parte do seu casamento. Ele quer fazer parte dos seus negócios. Ele quer fazer parte da sua criação de filhos. Por isso que você tem que estar todo o tempo consultando. Todo o tempo consultando. Todo o tempo conversando. Todo o tempo interagindo com Ele. Em tudo o que você fizer. Nos seus estudos. Na sua carreira. Em cada prova que você escolher fazer. Em cada momento da sua profissão. Para você ter sucesso. Você tem que ter a palavra de Deus no seu corpo. Você tem que exercitar essa palavra. Aí sim. Tudo quanto fizer prosperará. Vamos revisar. Vamos revisar desde o início. Vamos ver se você lembra tudo. Sem olhar. Sem olhar as suas anotações. Para você ter sucesso. Tudo fala da palavra. Você tem que ter a palavra primeiro no seu coração. E se você nunca aceitou Jesus. Gente, hoje aceita Jesus. Aceita Jesus. Já diz. Jesus eu te quero na minha vida. Eu te quero na minha vida. Basta dizer isso. Deus já promete que Ele vai entrar. Se você crer na história dEle. Aí no final você vai ali. Está aquele canto ali onde diz integração. E vai dizer assim. Hoje eu aceitei Jesus. E vamos anotar o seu nome lá. Tão simples assim. Então você tem que ter Jesus. Você tem que ter a palavra no seu coração. Você tem que ter a palavra na sua cabeça. Você tem que ter a palavra nos seus ouvidos. E você tem que ter a palavra no seu corpo. Que Deus abençoe você ricamente. Vá almoçar com Jesus. Vá almoçar com Jesus. Vá almoçar com Jesus. Legenda Adriana Zanotto